Teste de sistema Rádio FM AM Equalizador Menu principal TV digital Escolha de função das telas traseiras TV digital, TV analógica, Magazine Navegador GPS DVD Iluminação Vivo 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 Câmera de ré, sensor de sancionamento. 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 Câmera de ré, sensor de sancionamento, sensor de sancionamento. Câmera de ré acionamento e desligamento. Câmera de ré acionamento e desligamento. Ligação do equalizador para mostrar as horas. Vídeo. Brilho, coro e contraste. Áudio, treble, médio, graves, 5.1 canais, BBE, subwoofer. Ao tocar o celular, automaticamente o som fica mudo e aparece o número que está chamando. Alô? Alô? Desligar e volta para a função que estava. Equalizador com várias funções. Você quer, você quer, você quer. Olá, uma em 55, você ligadão, acompanhando aqui programadores da 98, fala Guilherme. Oi. 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 Oi.